O Centro de Pompidou. Sacre-cœur. Segundo a antiga lei, apenas um pode sobreviver. Compreendem isso? Muito bem. As regras. O desafiado escolhe primeiro, a hora. Nascer do Sol. Agora. Nascer do Sol. O local? O senhor vem aqui, achando que há como escapar deste mundo, senhor Wick? Não há. O Centro de Pompidou. Sacre-cœur. Sacre-cœur. Armas? Se vencer, a cúpula honrará com a palavra. Terá sua liberdade. Mas não irá levá-la. Lâminas. Pistolas. Pistolas de duelo. Trinta passos. Caso os dois lados sobrevivam, cada um se aproxima do outro em incrementos de dez passos, até que apenas um permaneça. Regras de combate. Sem perdão. Sabe por que não vai levar sua liberdade? Hum? Porque isso é o que você é. Quem você sempre foi. Você é um matador. Um órfão que nós tiramos das ruas e transformamos numa faca. É a matança que lhe dá um propósito. E um homem sem propósito... Não é nada. Sem perdão. Sem perdão. Se não há mais nada, cavalheiros, eu vejo... Uma nomeação. É direito dele. Tem algum nome? Quem? Que assim seja. Nascer do Sol, Sacre Coeur. Pistolas de duelo, sem perdão. Se o Sr. Wick for vitorioso, ficará livre de toda e qualquer obrigação junto à alta cúpula. E seu protetor será restituído ao cargo de gerente do reconstruído continental de Nova York. Caso o Marquês Vincent de Cédi-Gramont seja vitorioso... John Wick será morto. E seu protetor também. Exatamente. Bom, se não há mais nada, cavalheiros, vejo os senhores ao nascer do Sol. O não comparecimento na hora marcada resultará em apreensão e imediata execução. Não tem nenhum John lá fora. Nenhum marido feliz com uma vida normal. Só existe um John Wick. Um matador. E ele vai matar você. 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 Legenda Adriana Zanotto